Música Boa noite, está no ar mais uma edição do Cidadania. Essa semana o Cidadania apresenta uma série especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Temas como vaidade, beleza, relacionamentos e sexualidade fazem parte do universo feminino. E como será que estes temas fazem parte da vida de mulheres com deficiência? Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no programa hoje a doutoranda em educação da URGS e blogueira autora do blog Esclerose Múltipla e eu, Bruna Rocha Silveira. E a nossa convidada também, a psicóloga integrante do grupo Inclusivas, Vitória Bernardes. Sempre no início do programa, eu quero lembrar que você aí de casa pode participar. Envie a sua pergunta, a sua sugestão, faça o seu comentário através da nossa página no Facebook. É facebook.com.br cidadania.tv. Lá você envia a sua pergunta e interage aqui com as nossas convidadas. Nós aguardamos então a participação dos espectadores. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, Vitória. Boa noite, boa noite. Bem-vindas aqui ao programa. Obrigada. Obrigada por aceitarem o convite. Eu queria começar pensando junto com vocês, o que é ser mulher e ter uma deficiência? É, não sei. Pode começar. Qualquer uma das duas, fique à vontade. Eu acho que ser mulher no mundo que a gente vive hoje já é uma coisa bem complicada e bem difícil e é uma luta constante, né? Ser uma pessoa com deficiência é uma outra luta constante. Ser uma mulher com deficiência é uma luta dupla, né? Porque você tem que se colocar na sociedade como uma pessoa com deficiência, que já não é reconhecida e você tem que se colocar como uma mulher que tem todas as características, os desejos de uma mulher, você quer ter um, se posicionar como mulher, você quer ser mãe, você quer ter sua sexualidade, você quer ter direitos sobre o seu corpo e ao mesmo tempo você não é considerado um ser humano que possa fazer tudo isso, né? Então, assim, é uma luta diária de se colocar no mundo como uma pessoa com direitos, com valor. Eu acho que a questão do gênero tem mais um complicador aí, né? É, eu acho que mais que isso também tem uma questão da negação, né? Do nosso gênero. Então, a gente vê que, por exemplo, o banheiro adaptado, né? É um banheiro à parte. Não é nem para homem, nem para mulher. Se eu estou com as minhas amigas e quero ir no banheiro, não. Tem banheiros adaptados, por exemplo, que não tem espelho. Então, acho que a gente já vê isso, uma negação. E as mulheres têm muito essa questão até cultural de comportamento. Vão juntas ao banheiro, daqui a pouco não tem um banheiro que tu possa ir com as outras amigas. Exatamente. A gente vê nesses pequenos detalhes também, né? Acho que a questão também é do exercício da maternidade. Eu lembro, eu sou mãe e eu lembro que quando eu fiquei grávida, um dos comentários que eu... Você tem uma filha, é isso? Tem uma filha de dois anos. Muito saborosa, muito linda. E eu lembro que quando eu engravidei, que eu estava muito feliz com aquela nova vida, né? Foi uma escolha, não foi uma imposição, enfim. E eu escutei pessoas dizendo, né? Ah, só o que faltava. Agora vai encontrar, né? Mais uma criança para tua mãe cuidar. Né? Como se eu não pudesse ter o direito de exercer a maternidade. E também não fosse capaz, né? De cuidar da minha filha, de eu mesma ser mãe dela. É que também tem a questão, assim, o gênero é negado, a mulher com deficiência. Principalmente na questão da sexualidade. Porque a mulher com deficiência, ela é considerada quase assexuada, né? É muito difícil achar um ginecologista que te atenda. É muito difícil achar alguém que entenda, por exemplo, como ter a gravidez, tendo uma deficiência. Nossa. E também a questão de a mulher tem que ser salva, né? E aí a mulher com deficiência, ela é uma mulher que é considerada mais frágil, que ela precisa ser cuidada. Então, ela não pode cuidar do outro, ela não pode trabalhar, ela não pode... Se a mulher sem deficiência já é difícil, por exemplo, entrada no mercado de trabalho, para a mulher com deficiência é mais ainda. Porque, assim, a mulher com deficiência vai querer fazer isso. Toda essa questão de... E tem uma deficiência que é uma coisa... Às vezes, porque o... Não tá... No teu caso, Bruna, como é que é? Tu tens uma deficiência que não é aparente. Isso. É, eu tenho uma mobilidade reduzida, em decorrência da esclerose múltipla. E também é uma coisa complicada, eu digo, é uma bênção, porque... Como as pessoas não veem, elas acabam não julgando tanto, mas, ao mesmo tempo, é um problema, porque as pessoas, por não verem, elas acham que é mentira, né? É preguiça. Mas, é complicado, porque o mundo não foi feito, né? Para mim. Então, eu tenho que fazer com que as coisas funcionem, né? E aí, a questão... Essas questões referentes a gênero, né? É cobrado, por exemplo, da mulher ser magra, andar de salto alto, né? Estar sempre muito bem maquiada, muito bem penteada. E aí, no momento que você tem uma motricidade fina, diminuída, como eu tenho, é difícil você se pentear, é difícil passar um batom, é difícil, né? Salto alto nem pensar, né? São questões, assim, que mexem um pouco com essa questão de o que você cresceu aprendendo que era ser feminino e como que eu vou aprender a ser mulher agora com a minha mobilidade reduzida. Inclusive, eu... Pois não. E até a gente entender também as possibilidades, as inúmeras possibilidades das mulheres, né? Tem pessoas, tem mulheres que não gostam de maquiagem, que não gostam dessa figura que a gente compreende como feminina e não deixam de ser mulheres por isso, né? Então, isso também é que a gente sempre tem uma exigência de corresponder à expectativa do outro. E, de fato, o nosso corpo, eu falo por mim, né? Que eu tive um acidente, então eu tenho cicatrizes, eu não tenho um controle abdominal, então fico barrigudinha, enfim, a perna pode afinar ou não. A gente não está dentro daquele padrão, né? E, ao mesmo tempo, se sentir atraente, sim, porque é possível. Eu acho que a deficiência traz essa questão também de tu questionar aquilo que é belo. Será que não é mesmo? Justamente sobre essa questão da beleza, da sensualidade feminina, eu gostaria de convidá-las e vocês para acompanhar uma reportagem, que, na verdade, foi ao ar aqui na TV, em 2012, quando a Carlena Weber, que é uma mulher com deficiência, tirou fotos sensuais mostrando também toda a sua beleza, toda a potencialidade feminina. Vamos acompanhar a reportagem. Estas são palavras de Carlena Weber, mulher que se tornou referência nacional pela ousadia. Ela sofreu um acidente de carro na BR-101 aos 21 anos. A colisão dos veículos deixou Carlena com movimentos reduzidos nos braços e dependente de cadeira de rodas. Mas a vontade de viver, de ser sensual, não se perdeu. Está refletida em 64 fotos feitas com o namorado. Se a gente ficar aqui falando que a gente vive numa sociedade que não existe preconceito e que lá fora nós não somos tratados como coitadinhos ou coisa assim, a gente vai estar mentindo. Então, acho que as minhas fotos servem justamente para estar estimulando, olha, não se sintem coitados, nós não somos assexuados, nós podemos ter vida sexual ativa, sensualidade, a gente tem que estar se sentindo bem e eu acho que é a partir da forma como tu te sente que o mundo vai te enxergar. A iniciativa de Carleia não ultrapassou barreiras culturais e rompeu estereótipos. Qual é a fotografia ideal e que tu mais gostou e por quê? Foi essa aqui. Porque eu acho que nessa daqui ela está virando as costas para todos os problemas que ela teve com a deficiência, com a vida que ela está levando. Ela usa a cadeira de rodas de uma maneira muito diferente, que ela usa para apoiar a sexualidade dela. Muito legal também que as pessoas entendam que cadeirante não namora só cadeirante. Então, meu namorado não tem nenhuma deficiência e ele namora uma mulher com deficiência, porque ele consegue enxergar além da cadeira de rodas. E é isso que a gente quer, que as pessoas consigam nos ver além da limitação. Está aí então a reportagem. Vitória, a sociedade, na tua avaliação, e depois também quero saber da Bruna, está preparada para enxergar a mulher com deficiência além da cadeira de rodas, além da bengala, da muleta, de qualquer utensílio que ela possa utilizar? Acho que não. Acho que a sociedade não está preparada para se enxergar. Se a gente for pensar em padrão de beleza, quantas pessoas se enquadram nele? Então, quando tu vem e mostra uma mulher com deficiência, eu acho que, com certeza, é ainda mais um despreparo, porque só se vê como heroísmo, como coitadinho, como a Carolina falou, sem possibilidade, sem que aquilo seja uma condição, como qualquer outra, como usar óculos, enfim. Então, com certeza, eu vejo que tem uma dificuldade enorme de enxergar que há beleza em tudo, que os padrões só deixam a gente frustrado, se sentindo inadequado. E, com certeza, vejo que tem essa dificuldade bem grande. Eu concordo totalmente com a Vitória, falando assim da inadequação, que também eu acho maravilhoso o trabalho da Carolina, porque mostra o quanto ela já aceitou também o corpo com a deficiência, porque também tem todo esse processo de a gente entender esse corpo fora do padrão, que não nos foi ensinado, que também é um corpo que convive em sociedade, que é capaz, que tem sonhos, que pode realizá-los. Então, assim, essa inadequação que a gente sente com o próprio corpo demora um tempo para a gente conseguir se ver, por exemplo, eu demorei um tempo para eu me ver como uma mulher que poderia casar, ter filhos, e que eu era bonita e me reconhecer assim. Demora um tempo para você reconhecer o corpo, porque no início a gente também vê o nosso corpo como inadequado. Exatamente. Então, esse tempo é um tempo que a gente precisa, e que é lógico, se a sociedade já conseguisse ter, por exemplo, se a sociedade fosse mais adequada, visse mais pessoas com deficiência nas ruas, estivesse mais acostumadas, fosse mais natural, a gente não teria tanto esse choque quando se depara com uma deficiência no próprio corpo, porque você continua com o corpo que você tinha, mas não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Então, essa inadequação a gente também sente. E acho que um dos pontos principais que eu vejo é a falta de representatividade. A gente não vê campanha publicitária com pessoas com deficiência, a gente não vê novela, a gente viu a Aline Moraes, naquela, e ponto. A gente não vê peças de teatro, músicos, são pouquíssimos, a gente não consegue se enxergar. E quando a gente se vê fazendo parte, tendo uma deficiência, fica, acabou. E quando tem uma representação de alguém com deficiência, normalmente é o coitadinho, é o exemplo de superação. São representações que, no fim, não ajudam, atrapalham muito mais, porque aí as pessoas reconhecem o cadeirante na rua como aquele cadeirante que ele viu na televisão. e aí confunde muito. Então, assim, são representatividade com essa luta toda para ser um cidadão mesmo, para fazer parte. Vocês se consideram mulheres vaidosas? Quais as principais preocupações e aspectos que vocês não abrem mão, que vocês consideram importantes? Eu acho que eu sou uma pessoa vaidosa, sim, uma mulher vaidosa, mas eu acho que eu não sou tão dentro daquilo que a gente entende como vaidade. Eu não tenho muita paciência para me maquiar, não tenho muita paciência para me arrumar, né? Mas tenho minha vaidade, sim, né? Eu gosto de me sentir bem. Até estava brincando essa questão que eu cortei o cabelo e me senti livre, de não ter que ficar ajeitando. Eu acho que são outros tipos de vaidade, mas me consideram, sim. E no caso da Bruna, também? Também me considero uma mulher vaidosa, no mesmo sentido que a Vitória. Tem algumas coisas que eu não tenho a mínima paciência para outras coisas, né? Mas é uma questão também de a gente olhar para o corpo e dar um certo valor, né? Eu brinco que quando, com a esclerose múltipla, a gente toma muito corticoide, incha muito, fica com um aspecto que a gente não quer ter. Então, assim, quando a gente sai do hospital, eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer é ir num salão fazer a unha, arrumar o cabelo, que pelo menos você se olha, está um pouquinho melhor, né? Aquela coisa... Eu posso não estar muito bem por dentro, mas eu me olho por fora, está um pouquinho melhor, dá uma sensação, assim, de não, vai ficar bem. Nós temos uma pergunta que é de um espectador, o Felipe Mianes, ele pergunta para vocês, como as mulheres com deficiência podem reivindicar, podem reivindicar os seus direitos de forma politicamente, agir politicamente para reivindicar os seus direitos? Primeiro, um beijo para o Felipe, que é nosso amigo pessoal. Nosso espectador. Eu acho que no momento que uma pessoa com deficiência sai da sua casa para ir trabalhar, se coloca para ser mãe, como a Vitória, se coloca no mundo, já é uma reivindicação, porque a gente sabe a dificuldade que é sair de casa, às vezes. E, assim, conversando com as pessoas, explicando, porque muitas vezes as pessoas agem, de certa forma, por ignorância, não por maldade. Com certeza. Algumas vezes é por maldade, mas, enfim, eu acho que, criando esses grupos que a gente tem de conversar entre nós, mulheres com deficiência. A Vitória, inclusive, é do grupo Inclusivas, né? Fala um pouquinho das principais reivindicações de vocês. Na verdade, entender que nós temos, sim, necessidades que vão de acordo com o nosso gênero, que nós não somos simplesmente pessoas com deficiência. Então, se a gente quer, por exemplo, fazer um exame de mama, não vai ter um aparelho adaptado para isso. Se a gente quer dar voz, dar vazão para aquilo que a gente está sofrendo, por exemplo, uma pessoa surda não tem mecanismos, o telefone não tem como fazer a sua denúncia, sabe? Então, acho que isso é o que a Inclusivas tenta, de dizer, olha, não, nós somos pessoas com deficiência, mas nós somos mulheres, que temos, sim, uma pauta diferenciada pela questão do gênero. Na dissertação de mestrado da Bruna, você estudou a questão não especificamente das mulheres, mas das pessoas com deficiência na mídia. Como é que é a tua avaliação sobre as mulheres? Como elas são representadas, principalmente nas telenovelas, que foi o foco do teu estudo? Então, as mulheres com deficiência, elas são muito representadas como aquelas mulheres a serem salvas sempre, as mocinhas frágeis e assexuadas sempre, né? São aquelas mulheres que têm uma paixão platônica pelo personagem principal, normalmente, mas que elas nunca ficam, né? Com exceção da Aline Moraes em Viver a Vida, que foi, assim, mudou muita coisa. Sim. Mas, assim, a sexualidade da mulher com deficiência nunca é representada, esses problemas diários que uma mulher com deficiência passa. Porque a gente pode dizer assim, ah, não, é a luta da pessoa com deficiência. Nós temos grupos que a gente se reúne de pessoas com deficiência muito seguido, tem os grupos de estudo sobre deficiência e aí, vê muito pouco trabalho sobre isso, né? Porque as pessoas acham que, assim, a pessoa com deficiência, ponto. Não, espera aí, é uma mulher com deficiência que tem todos os problemas de ser mulher nessa sociedade e ainda ter a deficiência, né? Então, é complicado. E na mídia, principalmente nas telenovelas, é sempre a mocinha frágil a ser salva. E as pessoas acabam vendo muito, né? Tanto que, quando tu é um pouquinho mais forte, se mostra um pouquinho mais decidida com reivindicações, as pessoas já se dão uma assustada, assim, tipo, não é bem assim, né? Tu falavas que a questão da sexualidade, elas ainda são vistas de forma assexuada. Essa questão da sexualidade, na opinião de vocês, ainda é um tabu? Como é que é visto isso no caso das mulheres com deficiência? As pessoas não entendem? Eu acho que simplesmente não é visto, assim. Eu acho que o exercício da nossa sexualidade, dessa questão sexual, assim, não é visto, é ignorado. Então, a gente ouve, né? Mas, é... Mas pode? Pode? Como é que é? Meu marido, um professor da URGS, perguntou, tá, mas como é que ela está grávida? Né? Então, para tamanha desinformação, para tamanha distância. E eu concordo plenamente com a Bruna quando ela falou antes que é um ato político, sim, sair às ruas, né? Porque eu acho que, infelizmente, a gente, às vezes, tem que ter um pouco de heroísmo, o que eu acho plenamente um saco, porque pegar um ônibus, gente, pegar um ônibus é pegar um ônibus, não precisaria ser uma aventura. Mas, é, andar numa calçada... Uma atividade que, para a maioria das pessoas, é comum, nesse caso, acaba se tornando... Inclusive, temos uma outra pergunta de uma espectadora, Ariane Bernardes, que também está sempre acompanhando o programa, pergunta sobre campanhas específicas, campanhas na área da saúde, para as mulheres com deficiência, o acesso à saúde, e campanhas em geral existem. Não existem, são ignorados. Esse público é ignorado? É ignorado. É, não tem... Eu, até hoje, eu não vi nada voltado para a mulher com deficiência. Pouca coisa, assim, é falado até na convenção mesmo, né? Assim, muita pouca coisa. Até mesmo o seminário que ocorreu, né, ano passado, em que participou também, né, Maria? Se tinha, trazia números de violência contra mulheres. Mas não tinha essa diferença. Com esse recorte de mulheres com deficiência. E no caso de um consultório médico, Vitória, isso também é uma questão complicada. Não tem o acesso à cadeira de um ginecologista, ou, enfim, ao exame pré-natal. Como é que foi isso na tua experiência? Foi muito difícil. Eu demorei para conseguir um obstetra que me enxergasse como mulher. Tinha aquela coisa, não, vai ser dessa forma o teu parto, vai ser assim, né? E eu era passiva. Eu era aquela pessoa, um modelo médico, assistencialista, em que eu não podia falar sobre o meu corpo. Porque eu acho que a questão da deficiência, sim, tem limites e que precisam ser falados, senão a gente não vai avançar. Né? E, simplesmente, era ignorado. Né? Que eu falasse sobre o meu corpo. Que eu entendesse as minhas potencialidades e as minhas limitações. Então, foi bem difícil até eu encontrar um médico que, Cristiano Salazar, até recomendo. Porque, para mulheres que... Que querem. Eu fui encontrar ele com o quinto mês de gestação. Enquanto isso, durante todo esse período, foi complicado. Foi bem complicado, mas eu fui atrás porque tem que batalhar. Tem que batalhar, porque, enfim, nós que estamos aqui, temos privilégio, temos acesso à informação. Se a gente não fizer, né? Que temos essa condição, nunca vai chegar. E é difícil, assim, para a mulher que quer... Para a mulher com deficiência que quer ser mãe, é difícil achar um médico que tope acompanhar. Ou um obstetra que tope fazer o parto. E é difícil ter pessoas que entendam que você pode ser mãe mesmo, tendo certas dificuldades, né? Exatamente. Aliás, toda mãe tem dificuldades, então... Mas é aquela coisa, assim, é difícil para as pessoas conseguirem enxergar uma vida na pessoa com deficiência. Exato. Elas enxergam essa coisa do passivo, né? A mulher com deficiência, ela é considerada um ser passivo para tudo. E muitas vezes, ela de fato é. Porque se tu não tem acesso à informação, se tu não tem acesso às ruas, e te dizem que este é o teu lugar, tu fica, tu assume. Tu escuta tanto essa história de que este é o teu lugar, que você acaba acreditando. Nós já estamos chegando ao fim do programa, pensando nessa questão da deficiência e do gênero. As mulheres com deficiência, quais são as nossas principais reivindicações daqui para frente? O que nós podemos pensar? Olha, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em fazer com que as pessoas enxerguem a mulher com deficiência na deficiência, né? Porque a gente enxerga só... Quando tem uma pessoa com deficiência, a gente acaba enxergando a deficiência e não a mulher. Então, assim, tem que entender... As pessoas têm que entender que existe uma mulher ali com problemas específicos a serem resolvidos, né? E, como diz Simone Bovois, a gente não se nasce mulher, torna-se mulher. E a gente também se torna uma mulher com deficiência. A gente também tem que aprender muitas coisas, né? E eu acho que no diálogo entre outras mulheres com deficiência, a gente acaba aprendendo. E é nisso que a gente acaba conseguindo fazer uma força política maior para alguma reivindicação. Certo. Por ora, eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no programa. Muito obrigada. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã você acompanha o nosso novo programa sobre a série especial relativa ao Dia Internacional da Mulher sobre mercado de trabalho. Boa noite. Até amanhã. E o Cidadania de hoje